Eu vou afinar meu instrumento, pelo seu beijo no calor do meu ouvido Vamos inventar um passatempo, fazer amor perto de todos os sentidos Gêmea metaleira quando sente que vai no vento do pilhão do improviso Quem quer nessa dança para sempre, tocou pandeiro no quintal do paraíso Exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi Quando há, exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi Quando há Finge que não gosta de cinema, pra começar a comer pipoca no teatro Quando me filmou lá na cantina, se revelou, meu amor ficou de quatro Linda não combina com bandido, você só rima com um verso mais bonito Fica no meu corpo que eu preciso, fazer amor perto de todos os sentidos Exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi Quando há, exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi Quando há, exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi Quando há, exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi Quando há, exatica das lágrimas, o nosso amor selvagem, assim que sempre foi